A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E desculpe, mas é a minha última palavra. Vamos ver o que ele diz quando voltar e souber como a trata. Ele vai cuspir na sua cara. Você ganhou uma inimiga muito poderosa. Mais cedo ou tarde ela vai se vingar. Ela não terá esse gostinho. O que você tem na cabeça, filho? Por que não me conta? É uma putra e uma maldita. E o que quer que eu faça? Quem mande que ela me venda, Camila? Escuta, mulher. Eu já disse que não quero problemas. Quando o Ricardo voltar, tudo vai se resolver. Se você tivesse visto, de joelhos, lavando o chão, ele a está humilhando. Desde o começo eu avisei para não se meter, como eu não me meti. Por quê? Vamos ver, por quê? Eu quero saber, por quê? Porque eu não quero, é tudo. Não, não, não. Tem coisa por trás disso. Eu já expliquei. Eu não quero intervir por enquanto. Ah, por enquanto. Por enquanto quer dizer que depois, sim. Talvez. Eu odeio quando você se faz de misterioso. E você é tão teimosa. Eu não quero falar disso, e ponto. Dona Sofia, que prazer em vê-la. Como vai, filha? Bom, muito triste. Sim, eu sei, meu amor. Espere lá fora. Seu sogro está. Sim, está com Santiago falando do que tem que pagar por causa da dívida da Camila. Mas quem vai pagar é o marido. Ah, bom é que ela não quer. Por quê? Olha, eu não sei de nada. Como que não sabe? Algum motivo deve ter. Tanto assim. Gastou muito, filho. Ela deu pra mim tudo que comprou a casa, ajudou o bairro de Las Vizcaínas. Está bem. Temos que pedir emprestado. Eu estou disposto a comprometer dez ou vinte anos de minha vida pra cobrir o empréstimo. Eu também? Mas quem pode fiar esta quantia? Só o Sr. Jorge ou o Sr. Alberto? Com licença, Sr. Justo. Lá fora, no jardim, está a Dona Sofia. Desculpe se bato na mesma tecla. Mas por que não quer que Ricardo pague? Parece uma tonta. Desculpe, mas Ricardo como marido é obrigado a pagar. E tem mais. Pelo que eu entendi, ele assinou o acordo. Não sei, Dona Sofia. Talvez esteja um pouco transtornada. Que se livre deste transtorno logo. Ai, até esqueci. Camila mandou uma carta pra você. Aqui está. Me permite? Sim, sim, fique à vontade. Aqui diz que Dona Elizabeth perdoou a dívida. A troco de quê? Não diz mais nada. Para, Antiliano. Para! Não! O que você quer, Mário? Eu acho que você deve se esconder num lugar qualquer. Eu entrego o dinheiro da dívida e vejo como estão as coisas. Para! Com os demônios! O quê? Camila deve estar desesperada. Você vai direto pra Boca do Lobo. Já faz tempo que Manceira sabe quem eu sou. Mas não vai me denunciar. Porque se ele falar de mim, eu falo dele. E se qualquer outro te denunciar. Se todos já sabem quem você é, Manceira não vai poder fazer nada. Se é assim, também podem prender você. Eu não sou tão famoso como você, Antiliano. Antiliano, eu sou o arrebatado e você é o que pensa. Entendo que está impaciente para resgatar a sua mulher. Mas se quer isso, segura o coração. E aja com a cabeça, com o cérebro. E o que sugere? E o que sugere? E o que sugere? E o que sugere? E a sua mulher. E o que sugere? E a sua mulher. Que há alguém mais que vive deseando para te encontrar Es viajar sem viento entre as estrelas e a densidade Es atravesar o fogo, caminar sobre as águas, convertir o sonho de realidade A paixão é essa força, a presa que vive a toda a criação É saber que alguém te está esperando mais além do seu professor É escondar por sempre, te diga a palavra de solidão De teus lábios é escuchar o levantar A troco de quê? Porque aquela mulher não dá pontos sem nó Não tenho ideia Pergunte ao Alberto Não Vamos esperar o Ricardo voltar e depois nós vemos Elisabetta e Alberto já assinaram o compromisso? Sim, a semana passada E parece que também Dona Úrsula vai se comprometer com o Sr. Uriel Contaram que hoje é o batizado da filha da sua irmã e do Sr. Santiago? Não A verdade é que eu estava melhor na cadeia Pelo menos lá, minha família podia me visitar e sabia das coisas Ai, minha sobrinha Como gostaria de estar com ela nesse dia É minha... Os serviçais não podem sentar nesses bancos Quer saber? Você me enlouquece Me enlouquece! Aonde pensa que vai? Tem muitas coisas pra fazer E você, por que continua tratando essa mulher como se fosse a patroa? É que eu tenho pena Que pena, que nada E de hoje em diante você está proibida de falar com essa mulher, entendeu? Sim E o que vou fazer quando você voltar? Como vou dizer que... Que temos que nos separar? Que não vamos nos ver nunca mais Santo Deus, por que faz isso comigo? Bom dia, mandou me chamar? Estou de acordo que atenda, minha filha Mas já é tempo de começar a se dedicar aos negócios Jossi Hayden não vai demorar a chegar com a mercadoria Já achou um depósito? Eu vi alguns nas redondezas Alugue de uma vez Está bem Quando assinamos o compromisso com sua filha? Vou perguntar pra minha mulher Espero que não volte a fazer nenhuma insinuação sobre Ricardo Bom, aquela vez foi sem querer E foi uma bobagem Sei, sei, já me disse Veja só Estamos negociando com piratas Se souberem que estamos falando demais Não só nos cortam do negócio Como também podem cortar nosso pescoço Eu sei, o senhor foi claro Dona Sofia, Dona Fortunata, que elegantes Bom, como sempre Nós vamos ao batizado da filha de Santiago Você não foi convidado? Eu não acho ser do agrado da família do senhor Justa Bem, vamos E Úrsula, por que não vai com vocês? A coitadinha acordou com dor de cabeça Ah Eu te batizo Ana Maria Marques D'Ariene Pronto, querida, já acabou Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Por toda a vida eterna Amém Acabou Que linda Que linda Que linda você é Ela é tão risonha Senhor Jorge, agradeço a sua presença E o convido para o almoço que vai ser na minha casa Para comemorar Agradeço o seu convite amável Mas tenho coisas para resolver Teremos outra ocasião Claro Felicidades, Santiago Obrigado por ter nos honrado com sua presença Foi um prazer estar aqui Quero que a noite, quando terminar sua festa Vá me ver em casa Tenho uma coisa para lhe dizer que vai interessar Sim, estarei lá Aí vai, estão prontas Querem ou não? Atenção, quem quer dinheiro Então lá vai Eu lamento que a Camila não esteja aqui com a gente hoje Ah, é verdade, coitadinha Quando volta o Ricardo, não tem notícias dele? Nenhuma, Dona Sofia Quando ele voltar, vai ter um monte de surpresas Porque, não sei se já sabem Dona Elisabetta assinou o contrato matrimonial com o Sr. Alberto Sim, já sabemos, Dona Fortunata E Ursula, logo, logo, também se casa com o Ariel Calice Ai, meu amor Está gostando da festa, tá? É É Centro difícil, né? Boa tarde Posso ajudar, senhora? O Ascan está? Sim, senhora, está no escritório Obrigada Jimena Que bom te ver Estava passando e parei para falar com você Obrigado E agora, por que está aqui? Outro dia estava carregando sacas de trigo E continuo carregando, mas estou organizando as coisas E não te convidaram para o batismo? Sim, mas não me sinto à vontade com o Santiago E também disse que tinha muito trabalho E você, não foi convidada? Ai, fui, só que... Não estou em clima de festas Tanta saudade da Camila E como me dói o que está acontecendo com ela Todos sofremos Eu não suporto aquela velha cega do fundo do meu coração E depois o Ricardo e... Ai, esse Santiago é um vingativo Não, não, eu acho que ele nunca deixou de amá-lo Não Quem ama, não faz o outro sofrer E a que horas você vai embora? Daqui a pouco Por que não vamos até a cidade? Vamos dar uma volta Pode ser Ah, já, já, já Ajuda-me, ajuda aqui Aqui é um bom lugar para me esperar Muito bem, mas não demore, estou muito ansioso Sim, eu sei Agora vamos Vamos Como vai, urso? Olha quem é, que milagre Há quanto tempo não te vejo Estava indisposta Indisposta? Deixa eu ver O seu pai te bateu de novo, não foi? O que você fez? Nada, eu não fiz nada, eu garanto Nada, não quero saber, não me interessa Não foi ao batizado da filha do senhor Santiago? Não, que chatice, que horror E o que me conta? Nada Hum, ah, e o que está acontecendo com aquele moço bonito e forte? Aquele que trabalha com Santiago, como se chama Ah, claro, claro Ascanio Se estiver interessada Eu te consigo ele Como pode pensar uma coisa dessas? Não, 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 não me refiro como marido Seu pai jamais permitiria Mas sim para Amante Para poder aproveitar com um homem jovem inteiro Antes que teu pai te case com um velhote caduco e decadente como ele Nem pensar, Ursula Nem pensar nisso Ah, e por que não? Escuta Eu posso ir buscá-lo E vamos para algum lugar no campo E quando ele chegar Eu desapareço E deixo vocês a sós Escuta bem o que você está falando E se eu fizer, o que é que tem? Por favor Não me deixe sem graça na frente dele Então você se importa Bom, já sei Vamos ver O que você acha da cega? Eu te avisei que ela era um escorpião Uma flora Uma ratazana Vou entrar sozinho Me esperem Esperem aqui Uns soldados para levar esses cofres Sim, senhor Boa tarde, sua excelência Boa tarde Venho por parte do senhor Ricardo Lopes de Carvajal Para entregar o dinheiro Para quitar a dívida que dona Camila tem com dona Elisabeta E onde está o dinheiro? Aqui está Muito bem Por aqui E o senhor Ricardo? Vim na frente Mas ele deve estar chegando a qualquer momento Teremos que contar Ah, sim, claro, óbvio Pode contar Ambrósio Contem vocês dois Porque é muito dinheiro Sim, excelência Me alegro que o senhor Ricardo finalmente tenha voltado Porque a verdade é que eu não estou de acordo Mas dona Elisabeta insistiu em ficar com a custódia de Camila Na casa do senhor Lafon? Não Tomou posse da casa que dona Camila comprou Ela e a tia se instalaram lá Contem direito aí Anotem e me digam quanto é Sim, sua excelência Segundo, fiquei sabendo Dona Elisabeta não permite que a família de Camila a visite E uma coisa é que tema que ela fuja Mas outra é tê-la isolada Enfim Como já lhe disse Que bom que o senhor Ricardo já chegou E vai remediar esta situação Porque aqui entre nós O povo não gostou que a sentença tivesse sido a favor de uma forasteira E ainda mais Camila foi muito caridosa com necessitados Sim, a quantia é a combinada Com isso encerramos o processo da dívida Ainda que Camila continue sendo escrava E imagino que dona Elisabeta não criará nenhum inconveniente Para vendê-la ao senhor Ricardo Certamente que não E não sabe quanto isso me deixaria feliz Aprecio muito a família Darien E para mim isso foi muito difícil Só que a lei é... É a lei Sim É claro Obrigado É para você Está muito gostoso Pede um para você também Não quer? Depois Manoel Faz muitos dias que não te vejo O que foi? Nada Foi seu pai Ele soube de alguma coisa Foi por minha calça? Não, não Não é nada Nana, vamos Espera Espera Já viu onde gasta seus olhos? Não, não Não é isso Como é que não é isso? Sonhar alto, hein? Não se trata de sonhar alto ou baixo Mas dos meus sentimentos Pois então tem duas alternativas Ou vira pirata e ganha muito dinheiro rápido A moça Ou mata o senhor Alberto E eu te ajudo Porque eu não gosto dele Olha lá É o Mário Mário Minha sereia linda Está mais linda do que nunca E o Ricardo Vem 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 Para que só me dá